Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que 315 milhões e meio de reais vão ser utilizados em obras de mobilidade urbana em Belém do Pará. Termina amanhã o prazo para que as empresas entreguem a RAIS, Relação Anual de Informações Sociais 2013. E ainda, a partir de maio, empréstimos imobiliários que usam a FGTS vão poder ser transferidos de um banco para o outro que cobre juros e taxas menores. Estas e outras notícias daqui a pouco às 7 da noite na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!